Felizmente ou infelizmente, a TV Sucesso irá baixa, não ser que já. Olá, seja bem-vindo ao canal. Fique atento que vais entender com A mais B os motivos que podem jogar a TV Sucesso na cova. Mas é claro, para receber este tipo de vídeo no seu celular ou computador, subscreve e ativa a sin das notificações. Aí ficará dentro e atualizado. Família, a TV Sucesso é uma televisão que nasceu há pouco tempo, comparativamente com outras televisões. Mas vale dizer que já existia uma televisão chamada TV Sucesso de Brasil, que é na verdade afiliada da Rede Record. Ou melhor, antes de ter sucesso, a nossa famosa televisão Sucesso copiou o nome ou não sabia que existe outra TV Sucesso no Brasil, enfim. Perceba uma coisa, quando o deputado e apresentador Gabriel Júnior abriu aquela televisão, tenha grandes planos, quer eu acreditar. E é sabido por todos que só de entretenimento que a televisão cresce. Caso contrário, a televisão é esquecida. Falo concretamente da TV Manã, Kappa TV, entre outras televisões que foram esquecidas por não ter o melhor entretenimento. Então, para melhor engajamento da televisão, o PSA deve contratar apresentadores que sabem arriscar seu culto para entreter e arrastar massas. E a prova real disso é... Fred Jussias. Olha, Fred deixou de trabalhar na Miramarca e na verdade não deixou por sua livre e espontânea vontade, mas sim há informações que dão conta que ele deixou a Zagaia praticar atos que não são aceitos nos termos da lei, percebes? Mas nem por isso a vida parou. Fred foi contratado na Sucesso, onde fez milagres e milagres para aquela televisão. Primeiro aumentou o engajamento daquela televisão. Família, polêmica para todo o dia a dia de todos. Sendo assim, Fred quando entrou ali e sovou, descongelou polêmicas sérias. E onda polêmica, já massas, não é mesmo? Inclusive eu conheci a TV Sucesso graças ao Fred Jussias e os bifes que ele traz. Vamos lhe dizer, só esta página alcança 900 mil pessoas por semana. Coisa esta que algumas televisões não conseguem alcançar porque não tem apresentadores que sabem arriscar seu culto para entreter o pessoal das redes sociais. Gostava de dizer que a televisão é apresentador. O resto é conversa. Onde não há apresentador, não há movimento. E onde está bom apresentador, há muita gente, não é mesmo? Outro exemplo concreto. Se a Miramar tira Jorge Matavel, não será a mesma Miramar de ontem. Concordas? Se concordas, fala aí nos comentários. Agora, fazendo um breve resumo. A TV Sucesso pode passar mal se não encontrar um apresentador igual ou superior a Fred Jussias. Pois polêmica gera audiência, audiência gera dinheiro e dinheiro aumenta sucesso, enfim, muitas coisas, sabe? Mas tudo parte de um bom apresentador que sabe arriscar seu culto para entreter pessoas. Quero acreditar humildemente que Relâmpago não tem muita influência. Ou melhor, vulgarmente diria que não tem estufo para manter batidas. Consequentemente, vão esquecer por um momento batidas. E isso pode fazer com que TV Sucesso vá água abaixo. Muita gente boa saiu daquela televisão. Consequentemente, a falência está no quintal. Só falta um pouquinho só para fazer go-go-go na porta. E isso é mal. Acredito que este vídeo tenha sido suficiente, tenha ajudado. Não, se gostou do vídeo, deixe seu like, subscreva para não perder nenhum vídeo relacionado. Porque o assunto é sério. Ainda vê mais. Daqui a pouco pode estrear um novo vídeo. Por hoje é tudo. Até a próxima. Fique bem. Sem esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque o dinheiro não traz felicidade. Mas afasta a tristeza. Tchau. E aqui não tem nenhuma publicidade. Agora, se queres vender ou pôr seu produto na internet e não sabe como, a AmProServices pode ajudar na criação e na gestão do seu website. Para mais informações, ligue e mencione o meu nome para 8473-42668. Não perca esta oportunidade e deixe seu negócio na internet.